Amigos, telespectadores, assinantes do canal JT Sabores de Minas Hoje mais um vídeo pra vocês Hoje pra falar sobre essa manteiga maravilhosa Serra Sul, artesanal Que vem lá de Minas Gerais Inclusive uma curiosidade Ela vem com a bandeirinha do estado de Minas aqui Liberta que será também Eu, na minha ignorância Eu li assim, eu interpretava Liberta que será também Então se você libertar alguém, você também será libertado Mas aí quando eu li um pouquinho sobre latim, traduzi Eu entendi o que quer dizer Liberdade mesmo que tardia Canal JT Sabores também é cultura Fica mais um aí pra vocês enriquecerem os seus conhecimentos Mas vamos lá, vamos lá falar da manteiga Então, essa manteiga, ela é artesanal Ela é muito boa Ou a relação custo-benefício dela é ótima Porque você vai no mercado aqui em São Paulo Você vai pagar numa manteiga comum assim Geralmente não vamos falar marcas, né Mas você paga mais ou menos entre 12 e 15 reais Em 200 gramas Um tablete, uma latinha Essa daqui, 380 gramas Na JT Sabores de Minas Ela sai por 20 reais 380 gramas Seria quase o dobro Do que vem no mercado Se você errar de fazer as contas Você tá pagando 400 gramas dela Em média 10 reais Você vai chegar a pagar 15 Em 200 gramas no mercado Olha Manteiga pura Sem conservante Totalmente amarela Fina do leite Os ingredientes delas estão aqui Ela só tem creme de leite e sal Não tem lactose, não tem glúten Vamos mostrar passando ela na nossa torradinha Que está aqui Preparada pra isso Fatinha em mãos Olha como ela vai ficar bonita na torrada Agora tem Olha como ela vai ficar bonita na torrada Não vai dar pra ver Mas ouçam a crocância Desculpa eu falar de bocaché Mas é muito bom Muito boa Então é isso pessoal Sigam o nosso instagram Já tô até sabores de minas Lá tem o QR Code Que nos direciona pro whatsapp Aí vocês veem todos os nossos catálogos Condições de entrega Retirada Pagamentos E é isso Muito obrigado e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau